O que você achou da pedra do Bispo? Chapéu do Bispo! Eu achei que esse é um chapéu que não tá com cara de chadão não. Não, eu não sei. bom agora estamos seguindo para pedra redonda saímos do chapéu do bispo e vamos lá para pedra redonda e vamos fazer tudo a pé dá pra ir de carro pelo outro lado lá que daí fica mais perto mas nós já estamos aqui vão seguir galera chegamos aqui no mirante para a pedra redonda que vamos subir mais um pouquinho até o pico lá mas olha a vista se tivesse sol né tem um passarinho aqui chegamos na pedra redonda 3 anos atrás 3 ou 4 a gente vai fazer umas fotos e colocar o antes e depois agora o tempo abriu ficou melhor em é deu 360 agora amor deu por de sol vamos lá então é verdade não vamos ver que já se escondeu escondeu atrás da montanha simponis simponis Barulhinho da água Tá bem, tá Obrigado Fazendo o que? Espeto? É, mostra que tá os pedaços É o Hospital Marchimena O Hospital Marchimena? Sabe o que é comprar, né Você tem quem faz, né Fala galera Bom, estamos finalizando aqui então o dia de hoje Já fizemos lá o Pico do Platô Chapéu do Bispo Chapéu, parece uma pedra normal E a pedra redonda Voltamos lá pra segunda vez Parece que tá mais bonita Gostamos, passeio, acesso gratuito Então dá pra todo mundo fazer Um pouquinho puxada a trilha, mas compensa Vale a pena Foi uma caminhada em tanto É, fizemos o sentido inverso Bom, agora então vai fazer uma fogueira Pra esquentar Marshmallow Batata na fogueira Marshmallow É isso aí Aguardem o tour no camping amanhã, beleza? Valeu galera, um abraço Se gostou deixa um like Se inscreva no canal E compartilha o vídeo também Tchau Até mais Tchau 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 Gaita 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 deve estar com o meu gaitseiro Não tem Gaita 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 Tá gostoso Tá gostoso Nossa, o seu pé não tá quente não, Tris? Não Vai pegar fogo na mini A noite de madrugada você precisa ver o barulho do que era Né, Ju? Algo parecia que era alguém assim A gente me dá um fumar Vocês já caminharam num lugar que tinha tipo algum bicho assim? Com câmera Vocês ficaram comigo ou não? Tô, vai Ai Vai fazer flash Juliana, deixa eu filmar pra você Vai Olha galera aqui, todo mundo Só no Marshmallow Só no Marshmallow Olha aí, Diego É isso aí, é nóis Foco livre pelo mundo Ui, uma delícia, olha Muito bom, hein? Ô meu Deus Tá roubando o meu aí? Mas o meu ele sempre vem deixado com alguma grana O meu sempre gruda Que legal Eu não vi nem o meu ainda estourar Ali, olha Pipocando Pipoca na fogueira Literalmente Pipoca no olho, né? Ninguém falou que era pra comer mesmo, né? Era só pra... Só pra ter a cena, né? Olha lá, ó Tinha bonita aí, dá tempo de pegar Antes de queimar, vai, vai, vai Quer? Qual é o meu legal? Vamos ver se é o Bruce Ih, eu tenho que vir pra cá Se de repente não vai sair Não vai, né? Ai, eu tô com a doutora Ai, ai, eu tô com a doutora Ai, ai, eu tô com a doutora Tô boa, véi Eu tô com a doutora pra fazer que era a pipoca Que tava com o meu amor de milho Gata, puxa o banco aqui, mano Tá indo, viu? Não, eu queria falar com isso Aconteceu que... Não sei o que aconteceu Eu acho que é com as voltas que tem que dar aqui Nossa, tá super escuro Ah, tá super escuro Ah, tá super escuro